Fala aí pessoal, sou o Pedro Lima, esse é o meu canal de cultura pop E se você gosta de cultura pop, filme, cinema, seriado, jogos, lançamentos, coisa e tal Mano, se inscreve aí, deixa aquele like, participa com a gente, você ajuda demais Gente, eu quero chegar a mil inscritos aqui, então dá aquela forcinha E vamos lá, é o seguinte, essa semana saiu a notícia que muita gente estava esperando Pelo menos a galera que acompanha The Walking Dead desde o começo Vai zelar sempre pelos personagens principais Mas muita gente ainda sente saudade do Rick e eu mesmo achei que em algum momento Pensei que se ele saísse da série eu ia parar de assistir completamente Mas acho que a série se renovou, conseguiu trazer a coisa pra andar ainda E uma das personagens principais que tinha saído era a Maggie A Maggie tinha uma situação absurda porque ela tinha um ódio mortal do Negan Então muita coisa do que aconteceu com o Negan depois da saída da Maggie Talvez não aconteceria da forma que foi Já que ela tinha um ódio mortal e louca pra matar ele o tempo todo Porém, a atriz teve problemas contratuais com a empresa The Walking Dead Inclusive ela saiu, ela fez filme, fez outros seriados e tal A coisa desandou A princípio eu achei que ela só teria o intervalo e voltaria logo de cara Mas não, mas agora essa semana foi Ela apareceu junto com o grupo de The Walking Dead Sendo recepcionada dos Estados Unidos, coisa e tal Parece que ela volta E agora fica a questão Será que ela volta pra ferver esse final agora do início da décima temporada Porque normalmente The Walking Dead é uma parte e depois outra parte Será que ela vem agora nesse finalzinho Nesse finalzinho da primeira parte da décima temporada Ou será que ela vai vir na segunda Já que foi confirmada a volta dela E muita coisa vai pegar fogo aí Bom, a décima temporada tá quente Vai ficar mais quente agora nesses últimos episódios Eu tô louco pra ver semana que vem Se a Maggie entrar no final A coisa vai ficar louca Eu não sei como eles vão lidar Porque o Negan tá entrando nos sassurradores Em tese, tudo que a gente já ouviu É que o Negan poderia matar Seguindo o HQ ele vai matar a Alpha Se ele trouxer a cabeça da Alpha Muita gente vai olhar pra ele e vai falar Assim como toda pessoa tem como cometer seus erros e se regenerar E ter o direito de ter uma vida É assim que seria um novo mundo Um novo mundo baseado nas coisas que a gente já conquistou Que é o direito de a pessoa errar e conseguir retornar A situação do Negan seria qual? Ele seria meio que absorvido Já que ele já tá há mais de oito anos preso Já que ele já ficou livre Tipo, uma liberdade condicional E não matou ninguém Já que ele já fugiu e voltou Fica bem Só que eu não acho Que a personagem tenha como fugir do que aconteceu O Negan matou o Glenn da forma mais estúpida do mundo Por mais que lá na frente Quando o Ricky veio conversar com o Negan E falar sobre isso Ele falou que ele matou o Glenn Pra não matar o Kral Pra salvar o Kral e poupar o Kral A parada foi esdruxo Eu concordo que The Walking Dead tá igual Game of Thrones Se você girar a cadeira Você vai ver que o bonzinho passa a não ser tão bonzinho E o malvado passa a não ser tão malvado Porque o Rick invadiu o acampamento avançado E matou todo mundo dormindo E o próprio Glenn foi totalmente contra Inclusive quando o Glenn entrava nos quartos E fuzilava as pessoas dormindo Ele mesmo falou pro Rick Quando ele saiu do acampamento avançado Lá do Negan, lá dos salvadores Ele falou isso aí não vou mais fazer Tô fora, isso aí não é o que a gente é E ele fez isso em troca de comida Ah, beleza O acampamento lá Os Hilltop, o pessoal de Hilltop Falou que o Negan explorava Mas daí pra você avançar e fazer isso A coisa fica feia Mas de qualquer maneira É o pai do filho dela E o cara matou de uma forma estruxa O Negan deu várias porretadas Até os olhos do Glenn Cara, o negócio foi assim O bagulho ficou louco Então eu não sei Porque tem um novo eixo de história Vindo por aí Se seguiu o HQ E o que que isso daí vai acontecer Como essa coisa aí vai ficar Bem Eu queria avisar pra vocês Que a Meg está de volta Que parece que foi confirmado Não sei se volta agora no final Ou se volta no início Mas é isso Pra gente ficar por dentro de tudo E galera Vai ser muito vídeo essa semana Eu espero que vocês gostem dos nossos vídeos Não se esquece Se inscreve aí Vamos bater um K Valeu Fui Tchau 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 Tchau